Bom dia, meninas! Quinta-feira, dia 20 de outubro, agora são 15 para 7. Bom dia, mãe! Bom dia! São 15 para 7 e eu levantei, acho que era 6 horas, tomei café. Eu vou deitar umas coisas aqui no celular. E agora bora cuidar, gente, bora limpar essa casa. E começando aqui pela cozinha, o amor tá separando as coisas ali, porque ele vai trabalhar, então ele vai adiantar pra mim o quintal. Então, é isso, bora começar, porque eu tenho unha marcada, acho que é 9 e meia, e eu quero dar uma boa geral nessa casa, pelo menos aqui na cozinha. Ops! E na, principalmente na sala, depois os quartos é mais fácil, né? Mas eu vou começar pela cozinha, porque cozinha traga mais a unha, né? Então eu vou começar. Aqui eu vou começar lavando essa loucinha, secando e guardando, e aí eu vou pros armários limpar, tá bom? Então bora lá comigo, hein? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meninas, nesse potinho aqui, ó, eu tenho água com sifre, eu de um novo sifre na água, aí eu pego uma esponjinha, vou passando e já vou pegando um pano úmido clarinho e já vou tirando o excesso. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto